fujam de psicólogos que tentam te dizer que toda psicoterapia é um processo político. Eu sei que essa afirmação é polêmica, mas honestamente me incomoda muito quando eu vejo colegas tentando dizer que todo processo de psicoterapia é um processo político. Mas quando eu falo isso, é óbvio que eu sei, e eu não me orgulho de dizer que eu aprendi não faz tanto tempo assim, eu não me orgulho de reconhecer que no passado eu tive sim muitos pensamentos que não são tão coerentes, tão interessantes, e que no futuro talvez eu vá me deparar com a correção inclusive de muitos dos pensamentos que eu tenho hoje. Entretanto, eu sei já há algum tempo que a realidade social importa sim, que a realidade cultural importa sim, que algumas minorias de fato, tão somente por serem pertencentes a essas minorias, foram vítimas de uma série de injustiças sociais, de uma série de violências, de uma série de questões, talvez atribuídas a questões culturais, a questões sociais, e tudo isso importa, e alguns desses indivíduos apresentam um sofrimento clinicamente significativo que é perfeitamente bem explicado pelo elemento social e cultural. Então esses indivíduos, quando buscam o processo psicotérpico, evidentemente eles precisam ser ouvidos dentro dessa perspectiva. Deve-se incluir no processo de psicoterapia, nesses casos, realmente o entendimento desse cenário, dos estímulos que eles receberam, de quanto o ambiente cultural, social, foi impactante na vida deles, e de como que eles se sentem até hoje em relação a isso. Agora, se por um lado, um psicólogo que seja muito pragmático, ou para usar o termo que os inteligentes gostam de usar, um psicólogo que seja muito biologizante, e que, portanto, negue esse elemento cultural e social, está cometendo, na melhor das hipóteses, uma falha técnica, por outro lado, também há uma outra falha técnica, no mínimo, tão perigosa quanto. Que é quando o psicólogo, apesar de toda a sua estética, de toda a sua inteligência, toda a sua humanidade, toda a sua empatia, todo o seu olhar sociocultural, ele esquece, por exemplo, que aquele sujeito que está em conflito social e cultural, ele tem um cérebro, e que este cérebro possui neurônios, este cérebro possui receptores pós-sinápticos que absorvem esses neurônios, e que, tão somente porque existe isso, existe uma influência neurofisiológica que interfere diretamente no comportamento e nas emoções. Se esse indivíduo, independentemente de ser homem, de ser mulher, de ser branco, de ser preto, independentemente de qual é a ideologia do presidente vigente, se esse indivíduo possui, por questões genéticas, uma má formação em áreas específicas do cérebro, e ele possui uma diminuição da quantidade de receptores pós-sinápticos para certo neurotransmissor, ou ele possui uma dificuldade genética de produzir, em quantidade suficiente, certos neurotransmissores, ou ainda, de repente ele produz o neurotransmissor, de repente ele recebe na fenda sináptica de forma qualificada, mas ele tem um metabolismo muito acelerado da recapitação desses neurotransmissores residuais, e, portanto, o tempo que os neurotransmissores ficam na fenda sináptica é menor. Tudo isso acontece por questões genéticas, por questões neurofisiológicas, e o psicólogo que ignora isso, ele também está cometendo uma falha técnica muito importante. Quando há essa interferência genética e neurofisiológica, muitas vezes há também uma interferência que se manifesta no comportamento e na expressão das emoções, ou até mesmo no desempenho cognitivo. E isso independe do cenário social, cultural, embora, claro, o cenário cultural no qual o indivíduo está inserido, que vai oferecer um parâmetro para ele avaliar. Então, de repente, se a cultura não cobra, entre aspas, a boa performance cognitiva, os indivíduos que têm um pequeno déficit cognitivo passam despercebidos. Quando a cultura valoriza demais a atenção, a concentração, a organização, as funções executivas, os indivíduos que possuem um déficit são mais prevalentemente percebidos como não adequados, e, claro, isso pode aumentar indiretamente por questões culturais, a busca pela psicoterapia, porque os indivíduos tentam se adaptar a este cenário externo. Mas é importante, sim, que o psicólogo lembre que, muitas vezes, aquele indivíduo que nos procura e que está em estado de sofrimento, que está apresentando comportamentos inadequados, disfuncionais, ele, de repente, não está tão influenciado assim por questões sociais e culturais. De repente, ele teve necessidades emocionais que não foram devidamente atendidas, de repente, ele tem uma predisposição genética, de repente, ele recebeu certos estímulos que fez com que ele tivesse algumas crenças, independentemente de em qual lugar da hierarquia social, ou qualquer que seja o termo, ele se encontra nesse momento. Então, isso também é muito importante. Portanto, fujam de psicólogos que tentam te dizer que toda psicoterapia é um processo político, da mesma forma que vocês deveriam fugir de psicólogos que ignoram o processo político em alguns casos de sofrimento humano. Espero que tenham gostado da reflexão e queria saber de vocês o que vocês acham desse assunto. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.